José Leôncio Marcos Palmeiras que vai decepcionar mais uma vez filó a Dira Paz em Pantanal. É um ataque de fúria o pecuarista jogará na cara da companheira de anos que acredita que Tadeu não é seu filho. No remake assinado por Bruno Luperi, o fazendeiro dirá para o personagem de Dira Paz que acha o rapaz chucro demais além de não ter aptidão para os negócios sendo muito diferente dele. Tadeu também não levará a sério a paternidade de José Leôncio e junto do padrinho decidirá colocar filó contra a parede para saber a verdade. Porém, a dona de casa dirá que o personagem de José Loureto é sim filho do rei do gado. Na primeira fase de Pantanal, a própria filó se mostrou confusa sobre Tadeu realmente ser filho de José Leôncio onde de início chegou a afirmar ao fazendeiro que o garoto era filho de outro homem. Logo em seguida, reconsiderou e disse que ele realmente era herdeiro do pai.